Não atravessa o meu caminho Se não respeita, se não sabe chegar Eu vou brindar, como eu boto o ar Isso é quem recita a tua mesa Conceitiza, pé aí, quem duvida, negou Quem duvida, negou Quem duvida, negou Lá quem vai a lutar Tem que ser ligeiro Quem souber, me diga Como é tempo Lá quem vai a lutar Tem que ser ligeiro Quem souber, me diga Como é tempo Lá quem vai a lutar Tem que ser ligeiro Evolução, construção Essa ideia desestressa Desestressa Sai no meu caminho Tô com meus irmãos É claro, não tô sozinho Ideia reta, tiozinho Não vou pra grupo, neguinhos Céphine, quem duvida, negou Subestimando a força, negou Firmeza, vacilou Se pá, nem se ligou Vi, um mestre, sabote Rainha de Nadia Essa é humildade, fim Lá quem vai a lutar Tem que ser Quem souber, me diga Como é tempo Lá quem vai a lutar Tem que ser ligeiro Lá quem vai a lutar Tem que ser ligeiro Quem souber, me diga Como é tempo Vou pedir pra vocês, é fácil, é fácil R.A.P. Gueto R.A.P. Gueto R.A.P. Gueto R.A.P. Gueto R.A.P. Gueto R.A.P. Gueto R.A.P. Gueto